Olá senhoras e senhores da internet, estamos mais uma vez aqui em Garça, eu e o Flavião. Tudo bem com senhores? E as senhoras? E as senhoras? Isso, são senhoras e senhores. E a gente vai participar do primeiro desafio, giros e trilhas. Pra gente dar um rolê, pra pedalar. Senhoras e senhores da internet, estamos chegando. Estamos em Garça. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores da internet, o rolê vai começar. Senhoras e senhores da internet, o rolê vai começar. Senhoras e senhores da internet, a gente está acabando aqui o evento. Estão acabando a premiação e eu estou aqui com a Luana, uma das organizadoras do evento. Luana, obrigado por ter colaborado, parabéns pela iniciativa do evento. Luana, fala um pouquinho pra gente sobre a repercussão de um evento dessa natureza aqui na região, em incentivo ao esporte e a perspectiva de um novo evento, de alguma coisa do gênero pra região. Então, a intenção desse evento é a difusão dessa modalidade que cresce a cada dia e aumentando a sua demanda. E também, em contrapartida de frente, em paralelo, o turismo, o ecoturismo. Nosso percurso foi dentro de uma fazenda, a fazenda de gurena, na qual tem uma reserva de mata atlântica lá, tem animais. Mas, pegou a qualidade de vida, o esporte na natureza, pra ganhar valor tanto pra nossa cidade e difundir essa modalidade que cresce a cada dia. A cidade está comemorando seu aniversário, nesse final de semana. Então, está tendo bastante evento, hoje a tarde vai ter um kart, teve o cross country, teve o balonismo. E isso que a gente está querendo investir cada vez mais na cidade de Garça, no esporte radical, na qualidade de vida. Uma vez que a cidade tem muito potencial pra esporte, turismo e meio ambiente. Aqui o pessoal veio, fez a inscrição. Todo mundo adorou o percurso, ficou todo mundo, apesar de estar competindo, eles conseguiram dar uma apreciada na natureza. Eles ficaram um pouco aberto, já vieram nos procurar, porque há dois meses a gente vai estar em outra fazenda, em outra reserva, fazendo outro cross country. Acho que não teve nenhuma reclamação sobre o circuito de segurança. Gente, obrigado, a gente está voltando então. Parabéns. Valeu, valeu. Falou. Vamos voltar. Parabéns. 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 Obrigado.